Há várias coisas que você precisa saber sobre a universidade pública. Uma delas é como funcionam as contas. Como em uma família, a universidade possui um orçamento. A diferença é que ele é visto de forma anual e não mensal. Mas, no geral, há muitas semelhanças. O orçamento geral de uma universidade é composto por várias partes. Uma delas é o custo de todos os aposentados. Lembrando que os aposentados já contribuíram ao longo da vida com parte do salário ao fundo previdenciário para poderem receber esse direito. Outra parte são os salários dos professores e técnico-administrativos que estão na ativa. Esses dois recursos não passam pelo caixa de nenhuma universidade. São apenas números orçamentários pagos diretamente do ministério a estas pessoas. Por isso, a universidade não tem autonomia sobre nenhuma dessas partes. É uma manobra matemática incluir esses números para tentar justificar que não foi um corte de 30%. Agora, do que resta desse orçamento geral, podemos fazer uma média e dizer que, nas universidades, esse número é em torno de 10%. Essa é justamente a parcela de dinheiro que pode ser usada pelas instituições. Esse recurso é usado para a manutenção de toda a universidade. Nesta parcela específica é que o governo federal inseriu o corte ou bloqueio em um valor porcentual médio de 30%. Porém, em algumas universidades, este valor foi maior ainda. Restaram então apenas 7% do orçamento? Não, pois temos ainda uma parcela de aproximadamente 10% deste valor que restou destinada à assistência estudantil, que vai para os estudantes com fragilidade social comprovada. Eles necessitam de auxílio para poderem se manter, já que muitas vezes estão morando longe de casa ou possuem baixa renda. Nesse caso, precisam das bolsas e auxílios e as universidades não podem deixar de prestar auxílio a esses estudantes. Agora se lembre, a universidade tem apenas 10% para se manter, e são esses 10% que sofreram corte de 30%. Mas ainda mantém a ajuda aos alunos carentes e representam 1% do orçamento geral. Restam assim apenas mais ou menos 6% do orçamento para manter toda a universidade de janeiro a dezembro. Porém, as universidades já gastaram metade da verba anual para pagar as diversas contas que existem para manutenção. Estes gastos foram feitos com base na lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional. É com essa pequena parcela que restou que uma universidade deve pagar os trabalhadores terceirizados da limpeza, segurança, transportes e até aulas de campo. Também é com esse dinheiro que se pagam as contas de luz, água e ainda são mantidos os restaurantes universitários, que possibilitam uma refeição simples, mas de qualidade a preço acessível a todos os estudantes. É com esta parcela ainda que a universidade deve se manter para arrumar uma janela que quebre, uma torneira que esteja vazando e até mesmo um equipamento de pesquisa que precise de manutenção. Ou ainda para comprar produtos de consumo para ensino, como reagentes químicos que são usados nas aulas de laboratórios, ou giz, papel higiênico e outros materiais e equipamentos para as salas de aula. Bloquear as verbas da educação neste momento, que o orçamento das universidades está congelado há dois anos e as contas só aumentam, é como mudar as regras do jogo no meio da partida. Precisamos ainda levar em conta que a cada ano aumenta o número de estudantes que entram nas universidades públicas, mas o dinheiro diminui. Nem o melhor administrador do mundo conseguirá segurar e pagar as contas até o final do ano. Vale lembrar que na lista das 20 melhores universidades brasileiras, 18 são públicas, e que 95% da produção científica brasileira vem dessas instituições. São elas que desenvolvem as novas tecnologias para o agronegócio brasileiro e muitos outros setores produtivos. Elas são as ferramentas que o Brasil tem para sair da crise. A Universidade Pública Brasileira é sua. É de todos nós.